Aô, moleque! Essa imitação, você sabe que eu relutei muito pra começar a fazer, porque era a imitação que meu pai melhor fazia. Meu pai é o humorista Shaolin. Melhor fazia. Na hora que eu chego no salão Do jeito de arranjar uma paixão E quando o sanfoneiro puxa o fole e tira a poeira do chão Boto pra remexer, boto pra remexer Fico nessa safadeza até o dia clarear E quando eu comecei minha carreira...